Sim, foi assim Que aconteceu Era fácil de prever Como tudo acabaria As artimanhas que não fiz Pra roubar sua atenção E você ficar na minha Não convidei para dançar Desviei do seu olhar E saí da sua mira Quando você desapareceu Eu não pude acreditar Que foi tudo por um três Foi tão difícil acreditar Nas promessas que não fiz Do amor que eu lhe daria Há quanta coisa pra dizer Mas na hora de falar Não acerto a pantaria Não convidei para dançar Desviei do seu olhar Mas jamais esqueceria Quando você desapareceu É que fui lhe procurar Era tarde e eu lhe perdi Quando você desapareceu É que fui lhe procurar Era tarde e eu lhe perdi Era tarde e eu lhe perdi Agora você pode abrir Não convidei para dançar Diginhei do seu olhar Mas jamais esqueceria Quando você desapareceu É que fui lhe procurar Era tarde e eu lhe perdi Quando você desapareceu É que fui lhe procurar Era tarde e eu lhe perdi 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 Legenda Adriana Zanotto